Salve, salve, galera! Salve, salve, molecada! Olha nós de volta aí trazendo pra vocês mais um modzão aí, e mais um modzão do Tio Zongamer, o Volvo Series Delivery, mod sensacional, vidros funcionais, galera, dos dois lados, top das galáxias, portas funcionais, olha lá, ó! Ó, sensacional! Vou tá mostrando aí na loja pra vocês, tá, gente? Pra vocês verem direitinho aí como ele tá top de linha, agradecendo demais a sua presença e, claro, convidando vocês aí pra se inscrever com o Tio Cláudio. Olha que coisa mais linda, olha, gente, olha só! Sensacional o modzão aí! Você joga na carroceria, você joga no baú e você joga na prancha, galera! Olha! Chique, né, gente? Chique, né? Show de bola! Show de bola! Deixa eu mostrar na loja, senão o vídeo fica muito grande, depois a gente se deixa, a gente anda um pouquinho mais com ele. Olha aqui, você vem aqui... Cara, eu vou deixar outros mods do Tio Zongamer que a gente já trouxe aí pra vocês, tá? Vamos lá, pessoal! Aqui você vai ter opção de cabine, chassis, você escolhe qual você prefere, opção de motores, transmissões, interior único, a cor e aqui você define, ó, galera! Se você quiser jogar aqui, ó, baú, se você escolheu baú, você vem aqui, aqui e escolhe a skin pro baú, tá aí? Tem skin edit, tá, pessoal? Você pode fazer a sua skin edit também, tá bom? Ó, ó, tá bom? Eu não sei se eu acionei a skin edit lá, são dois arquivos, né, do caminhão e da skin edit, tranquilo? Ah, mas eu quero agora jogar, então, na carroceria, você vai vir aqui, ó, várias opções de cargas. Cargas, eu vou estar deixando pra vocês dois packs de cargas invisíveis, tá bom? Pra vocês poderem estar utilizando. Ah, Tio Cláudio, eu quero, então, ir na prancha, ótimo! Aí você vai vir aqui, ó, e vai escolher um dos veículos das animações, né, das configurações de animações. Aí, claro, que conforme você escolhe, né, pessoal, vai ter configurações pra mais ou pra menos, né, no seu mod. No mais, aqui é o giroflex, aqui são cores, pão cromado, né, tem um... Aqui é legal, vou mostrar pra você, ó, tem os adesivos aqui, ó, chique do bacana pra você colocar, gente, um monte aqui. Show de bola, né, galerinha? Então, aí você vai poder escolher e configurar do seu gosto, do seu critério. Tem as antenas PX também, sensacional! Nesses daqui eu não vou mostrar porque é mais detalhe. Tem as rodas, tá, o tiozão deixou várias rodas pra gente. Tem aquela tampinha também, ó, várias opções, tá? Tem o pneu aqui, ó, pra você deixar o pneu igualzinho, chique, né? Se você vir no baú, ó, quer ver? Deixa eu mostrar no baú pra vocês de novo aqui, rapidinho. É, no box, né, então você vai vir aqui, ó, que você já tem opções diferentes, ó, com elevador, para choque traseiro, para choque traseiro, para choque traseiro, aí você define, tá bom? Se você vir na carroceria, você também aqui já muda. Então, é por isso que eu falo, pessoal, conforme você configura, vai ter opções diferentes para você ir alterando e modificando. Gente, muito legal, interiorzão, chique do bacana, dá pros seus penduricalhos, suas bandeirinhas, adesivos que eu já mostrei lá fora, tá? Tem duas opções de volante, mas é um só que fica. Beleza, gente? Olha, é bem legal mesmo, mais um modzão padrão tiozão gamer. A gente faz vídeo curto, pessoal, porque, para não ficar aquele vídeo longo, mas o principal a gente já mostrou como você configura. E vou estar deixando, pessoal, não esqueça, dois pecs de carga invisível. Olha só o som do monstro. Ah, tem os rodoares, tá, gente? Conforme o chassi que você escolhe, você tem rodoar 1, 2 e 3, se eu não estou enganado, você define o rodoar. Eu coloquei o rodoar 1, porque eu estou com chassi, né, pra esse tipo de rodoar. Olha só. Chique do bacana, galera. Modzão free. Vou deixar outros mods do tiozão pra vocês no descritivo. Vou deixar aí o mapa que eu estou, o mapa estradas do Brasil. Vou estar deixando pra vocês. Ó, ó. Segura na buzina, criança. Vou estar deixando pra vocês também os pecs de carga invisível. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curto, só pra estar trazendo atualização e download. Esse mod é pra ETS2, tá, gente? E também para ATS. Tranquilo, gente? Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo online aqui no canal Cláudio Ganho Oficial. E eu fui, meus queridos. Tchau. Tchau.